Como realizar a manutenção de um deck em madeira? Grau de dificuldade, um martelo. Restaure todo o esplendor do seu deck em madeira. Limpe, ria-vive e proteja. Operações de fácil implementação com alguns produtos. Irá precisar de um antifungos, um detergente para limpeza do solo, um desengordurante, um impremiabilizante e um produto específico para manutenção subsequente. Basta ter uma mangueira de jardim ou uma lavadora de alta pressão, uma vassoura, um balde, um regador ou um pulverizador de pressão, uma trincha e um pano sem pelos. Tenha também óculos de proteção, luvas e galochas. Na presença de fungos, polvorize um produto antifungos poucos dias antes para deixar atuar. Para limpar o deck, poderá escolher entre uma vassoura-escova, o jacto de água ou o uso de uma lavadora de alta pressão com um bico de jacto plano. Com a vassoura, mergulhe-a em água com detergente. Esfregue e enxague-o. Com uma lavadora, reduza a pressão se o dispositivo tiver regulação ou mantenha a 20 ou 30 centímetros do solo. Para um solo muito sujo, molhe. Depois aplique detergente na vassoura e deixe atuar alguns minutos antes de limpar. Antes de usar um desengordurante, a madeira deve ser liberta de todas as camadas de tratamento anteriormente aplicadas. Decape, se necessário. Após a secagem, misture o desengordurante e a água num regador ou polvorizador de pressão e trate toda a superfície. Esfregue com uma vassoura para eliminar a gordura e as manchas. Polvorize toda a superfície e deixe secar de acordo com as instruções do fabricante. Geralmente de 12 a 24 horas. Para nutrir e proteger a madeira, aplique um impremiabilizante. Misture bem o produto e aplique generosamente com uma trincha. Deixe-o penetrar por alguns minutos e repita a operação sem esperar pela secagem. Quando a madeira já não absorver o produto, está saturada. Em seguida, esfregue a superfície com um pano sem pelos para remover vestígios oleosos. Assim que o excesso for eliminado, deixe secar 24 horas antes de usar o terraço novamente. Se ainda houver uma película esbranquiçada devido à eliminação inadequada do excesso, lixe levemente e aplique impremiabilizante. Existem produtos de limpeza específicos para manter um deck bem tratado. Misture o produto e a água num balde. Em seguida, esfregue com uma vassoura para remover vestígios alimentares e sujidade. Use o jacto de água para enxaguar. Reavivado e protegido, o seu deck está pronto para o receber novamente. O voyante! E aí E aí E aí Obrigado.